Música 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 Já com o sol, a mim, e o sol, o carinho de chileira, eu vou virar o meu sonho, eu vou virar o meu sonho, eu vou virar o meu sonho, eu vou virar o meu sonho. Eu vou virar o meu sonho, 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 eu vou virar o meu son O que eu quero estar aqui? Obrigado.